Asno 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 Cotovelo 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 Paixão 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 Incluir 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 Trabalhador 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 Estrada 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 Chave 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 Estômago 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 Ódium 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 Cabeça 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 Asno Cotevelo 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 Paixão Paixão Incluir Incluir Trabalhador 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 Estrada Estrada Chave 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 Ódio Cabeça Cabeça Preto 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 Susto 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 Oceano 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 Tecnologia 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Inicial 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 Agricultor 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 Empurrados 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 Pirâmide 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 Borda 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 Preto 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 Susto 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 Oceano 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 Tecnologia 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 Floresta 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 Inicial 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 Agricultor Agricultor Empurrados 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 Pirâmide 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 Borda 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 Cintura 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 Destruir-se 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 Acontecer 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 Um túnel Um túnel Um túnel Um túnel Ilha 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 Fome 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 Corrente 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 Questão 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 Revelar 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 Lenda 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 Cintura Cintura Destruir Destruir Acontecer Acontecer Mentuno Mentuno Ilha Ilha Fome Fome Corrente Corrente Questão Questão Revelar Revelar Lenda Lenda Raço 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 Calçada 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 Cantados 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 Importam 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 Fresco 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 Chato 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 Cebos 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 Prejuízo Prejuízo Perjuízo Perjuízo Sagrado Carteiro 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 Raço Raço Calçada Cantares Cantares Importam Importam Fresco Fresco Chato 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 Sabores Sabores Prejuízo Prejuízo Sagrado Sagrado Carteiro 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 Lixo 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 Joalharia 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 Clima 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Evitar 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 Choque 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 Camisa 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 Abrir 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 Pensar 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 Lixo Lixo Colher Colher Joelharia Joelharia Clima Clima Desenho animado Evitar Evitar Choque Choque Camisa Camisa Abrir Abrir Pensar Pensar Morango 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 Magia 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 Ventoso 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 Estímulo 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 Palha 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 Toalha 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 Alface 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 Publicum 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 Caracol 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 Hum Morango Morango Magia Magia Ventoso 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 Estímulo 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 Palha Palha Toalha 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 Um Um Diabo 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 Camisola 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 Tráfego 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 Poder 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 Atitude 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 Engenheiro 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 É sofrão É sofrão É sofrão É sofrão É sofrão Vantagem 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 Criança 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 Ative 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 Diabo Diabo Camisola 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 Tráfego 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 Poder 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 Atitude 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 Engenheiro 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 É sofrão É sofrão É sofrão Vantagem Vantagem Mand jij D Ro Cisco Frontier Aní Un筋 JONGEL Un筋 Ail Un筋 Ainda Ainda Balé 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 Peru 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 Fundição 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 Timor 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 Sábio Placa 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Sozinho 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 Mito 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 Mito. Ainda. Ainda. Balé. Balé. Peru. Peru. Fundição. Fundição. Temor. Temor. Sábio. Sábio. Placa. 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 Escova dental. Escova dental. Sozinho. Sozinho. Mito. Mito. Mil. 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 Estufa. 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 Mermancia. 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 Cientista. 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 Cém. 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 Sem Touro 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 Cigarra 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 Reparar 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 Secretário 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 Ovelha 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 Mil Mil Estufa Estufa Alemância Alemância Ovelha Cientista levo Análise Cientista Cém 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 Touro. Touro. Cigarra. Cigarra. Reparar. Reparar. Secretário. Ovelha. Ovelha. Luva. 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 You Ilfantes Fita 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 Giro 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 Exibição 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 Negligenciar 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 Independência 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 Modéstia 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 Luva Luva Noval Noval Parceria Parceria Elefante Elefante Fita Fita Giro Giro Exibição Exibição Negligenciar 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 Independência Independência Modéstia Modéstia Exercício 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 Únicum 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 Toque 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 Gestrageire-me Extra Estrangeiro-me Estrangeiro-me Afetar-se 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 Dia 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 Frequentemente 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 Trimestre 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 Conforto 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 Tarde 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 Exercício Exercício Único Único Toque Toque Estrangeiro Estrangeiro Afetar Afetar Dia Dia Frequentemente Frequentemente Trimestre 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 Conforto 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 Tarde Tarde Sinto Cinto 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 Complexo 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 Diamante 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 Mosca 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 Compartilhar 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 Mesa 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 Reserva 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 Lucro 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 Mamãe 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 Sinto 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 Tulipa 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 Complexo 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 Diamante Diamante Mosca 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 Compartilhar 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 Mesa Mesa Reserva 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 Lucro Lucro Mamãe Mamãe lançar 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 truque 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 gato 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 fort fort forte bem sustido bem sustido bem sustido bem sustido repolho 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 Liberdade 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 Beleza 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 Torção 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 Braço 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 Lançar Lançar Truque Truque Gato Gato Forte 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 Bem-sucedido 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 Repolho Repolho Liberdade 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 Beleza 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 Torção Torção Braço 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 FAMOSO RECEBER ALTA 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 VINHO 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 UM RECADO UM RECADO UM RECADO UM RECADO UM RECADO HELICOPTRO 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 TOS 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 FOUG FOGO 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 TRENADOR TRENADOR RECEBER 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 ALTA 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 VINHO 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 TRENADOR 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 SAIA SAIA CORUJA 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 Honra 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 Regra 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 Experiência 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 Educado 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 Implorar 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 Persuadir 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 Perfeito 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Advogado 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 Coruja Coruja Honra 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 Regra 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 Experiência Experiência Educado 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 Implorar 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 Persuadir Persuadir Perfeito Perfeito Conto-me a mentira Conto-me a mentira Advogado Advogado Pão 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 Adicionar 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 Cama 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 Sang Sangue 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 Caverna 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 Model 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 Krikatura Cricatura 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 Arrepender-se 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 Perto 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 Pão Pão Adicionar Adicionar Cama Cama Sangue 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 Quadro Negro Quadro Negro Caverna Caverna Modelo Modelo Cricatura Cricatura Arrepender-se Arrepender-se Perdo Perto Lareira 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 Casa 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 Guirson 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 Verde 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 Tepino 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 Farmacia 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 Compositor 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 Sujo 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 Vela 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 Irma 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 Lareira Lareira Casa Casa Guirson Guirson Verde Pepino Pepino Farmacia Farmacia Compositor Compositor Sujo Sujo Vela Vela Irmã Irmã Gravidade 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 Louco 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 Lembrar 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 Ponto 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 Resistência 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 Balão 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 Fantasma 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 Precioso 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 Transmitir Transmitires Castanho 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 Gravidade Gravidade Louco Louco Lembrar Lembrar Ponto Ponto Resistência Resistência Balão Balão Fantasma Fantasma Precioso Precioso Transmitir Transmitir Castanho Castanho No grito No grito No grito No grito No grito Despertar 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 Cavalo 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 SUSPEITO FALAR FALAR SUPERAR 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 MÉDIO 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 BRANCO 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 PRIVILÉGIO 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 DEFICIÊNCIA 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 Despertar Cavalo Cavalo Suspeito Suspeito Falar Falar Supurar Médio Médio Branco Branco Privilégio Privilégio Deficiência Deficiência Cego 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 Utóno 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 Civilização 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 Origem Rósa 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 Inferior 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 Nutrição 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 Ninguém 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 Ipqizia 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 Seturno 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 Cego Cego Outono Civilização Civilização Origem Origem Rocha Rocha Inferior 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 Nutrição Nutrição Ninguém Ninguém Hipocrisia Hipocrisia Saturno Seturno Respeito 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 Papagaio Prevolescer 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 Recomendar 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 Individual 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 Tensão Tensão Contemporâneo 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 Escopo 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 Banhar 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 Banheiro Sultrar 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 Respeito Respeito Tapagaio Tapagaio Prevalecer Prevalecer Recomendar Recomendar Individual Individual Tensão Tensão Contemporâneo Contemporâneo Escopo Escopo Banheiro Banheiro Sultrar Sultrar Pombo 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 Horizonte 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 Calça 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 Ebanha 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 Abelha Onda 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 Acidente 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 Casaco 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Garçonete 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 Val 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 Pombo Pombo Horizonte Horizonte Calça Calça Abelha Abelha Onda Onda Acidente Acidente Casaco Casaco Sala de aula Sala de aula Garçonete Garçonete Val 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 Segred 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 HV Vumvayrum 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 papel, troca, 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 rinoceronte, rinoceronte, vício, 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 fundo, 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 focão, 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 fábrica, 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 caixa de correio, caixa de correio, caixa de correio, segredo, segredo, bombeiro, bombeiro, papel, papel, troca, troca, rinoceronte, rinoceronte, vício, vício, fundo, 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 falcão, fábrica, 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 caixa de correio, caixa de correio, pulmão, 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 sacrifício, 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 profundidade, 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 memória prata dominaria 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 difícil 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 pulvisão 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 período 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 pulmão 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 sacrifício sacrifício congelando congelando profundidade profundidade memória 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 prata 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 destination domínio ción dominaria 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 Período Espada 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 Armadilha 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 Relâmpago 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 Plástico 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 Ataque 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 Apagador 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 Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Perfissão 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 Espada. Armadilha. Armadilha. Relâmpago. Relâmpago. Plástico. Plástico. Ataque. Ataque. Apagador. Apagador. Boneca. Boneca. Casa de Fazenda. Casa de Fazenda. Perfissão. Perfissão. Monumento. Monumento. Agosto. 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 Prever. 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 Dancerino. 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 Língua. 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 Conhecimento. Conhecimiento. 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 CRIATURA FURIA 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 COMUM 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 CAPACETE 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 AGOSTO AGOSTO PREVER PREVER DANCERINO DANCERINO LÍNGUA 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 GIRAFA 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 FURIA 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 COMUM 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 CAPACETE CAPACETE SUBESTIÇÃO 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 Religioso Século 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 Perigo 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 País 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 Hora 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 Libra 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 The Pet The Pet The Pet The Pet Suave 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 Personagem 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 Que Personagem Personagem Superstição 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 Século Século Perigo Perigo País País Hora Hora Libra Libra Tapete Tapete Suave Suave Personagem Personagem Supermercado 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 Águia Hagia 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 Aroma 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 Dirigir 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 Ébacarci 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 Acertar 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 Felicitar 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 Opinião 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 Só 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 Estádio 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 Supermercado Supermercado Águia Águia Aroma 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 Dirigir 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 Abacaxi Abacaxi Acertar 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 Só Estádio Estádio Barato 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 Passeio 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 Serviço 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 Cebola 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 Caro 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 Em breve Aluguel 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 Estacionamento 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 Promessa Promessa Bruxa 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 Barato Barato Passeio Passeio Serviço Serviço Cebola Cebola Caro Caro Em breve Em breve Aluguel Aluguel Estacionamento Estacionamento Promessa 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 Bruxa 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 Arrégua 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 Inteligência 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 Esquema 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 Harmonia 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 Já 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 Casar 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 Derramar 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 Sanduíche 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 Café 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 Conta 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 Régua 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 Inteligência 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 Esquema 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 Harmonia Harmonia Já 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 Casar 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 Derramar Derramar Sanduíche 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 Café 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 Conta 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 Violento Violento Coragem 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 Estúpido 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 Vaidade 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 Residir 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 Presunção 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 Favor 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 Emburgir 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 Dentista 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 Ganho 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 Violento Violento Coragem 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 Estúpido 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 Vaidade Vaidade Residir Residir Presunção 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 Em district Favor Emburgir Emburgir Dentista Dentista Ganho Ganho Orar 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 Dieta 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 Temperatura 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 Caminhar 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 Montanha 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 Comédia 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 Minuto 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 Atividade 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 P-segum 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 Cessar 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 Orar 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 Dieta 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 Temperatura Temperatura Caminhar 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 Montanha 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 Comédia 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 Minuto 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 Atividade 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 P-segum P-segum Cessar 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 Colhaita 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 Cedo 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 Aventura 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 Propósito 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 Pânico 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 Amizade 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 Fazenda 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 Vocação 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 Relíquia 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 Problema Problema Colhaita Colhaita Cedo 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 Aventura 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 Propósito Propósito Pânico 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 Amizade 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 Fazenda Fazenda Amizade 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 Agonia Bateria 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 Política 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 Casamento 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 Ervilha 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 Instrutivo 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 Nariz 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 Porco 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 Cede 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 Músculo 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 Agonia Agonia Bateria Bateria Política 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 Casamento Casamento Ervilha 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 Instrutivo Nariz Nariz Porco Porco Sede Sede Músculo Músculo Junte-se 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 Banulho 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 Contudo 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 Restringir 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 Desprezo 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Governo 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 Jevonil Gevonil 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 Cheveiro 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 Detectar 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 Junte-se Junte-se Barulho Barulho Contudo Contudo Restringir Restringir Desprezo Desprezo Muito Pequeno Muito Pequeno Governo Governo Gevonil Gevonil Cheveiro 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 Detectares Detectares Unificar 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 Marts Marte Bussola 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 Sobreviver 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 Tretar 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 Esvaziar 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 Lavo 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 Pinista 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 Rosa 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 Mente 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 Unificar Mente Marte Marte Bússola Bússola Sobreviver 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 Tratado Tratado Esvaziar 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 Lavo Lavo Pinista Pinista Rosa Rosa Mente Mente Durante 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 Castelo 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 Couro 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 Sexta-Feira 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 Abaixo 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 Maconha 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 Artista 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 Descasca Descasca Cerca Descasca Descasca Campeão Campeão Maçante 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 Durante Durante Castelo Castelo Couro Couro Sexta-feira Sexta-feira Abaixo Abaixo Maconha Maconha Artista Descasca 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 Campeão Campeão Maçante 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 Nublado 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 Solgade 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 Elogio Elogio Elegio Elegio Elogio Elegio Ableir 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 Desapontado 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 Tia 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 Imagina 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo A rua A rua A rua A rua Purão 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 Nublado Nublado Soldado 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 Elogio Elogio Abelir 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 Desapontado Desapontado Tia 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 Imagina 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 Ao longo Ao longo A rua A rua A rua Curão Curão Facto 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 Inverno 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 Continuar 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 Quinta-feira 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 Círculo 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 Passar 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 Tumulto 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 Hoje em dia 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 Relaxar, 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 contagem, 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 contagem. FACTO FACTO INVERNO INVERNO CONTINUAR CONTINUAR QUINTA-FEIRA QUINTA-FEIRA CIRCULO CIRCULO PASSAR PASSAR TUMULTO 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 HOJE EM DIA HOJE EM DIA HOJE EM DIA RELAXAR RELAXAR CONTAGEM 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 QUER 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 PAUSA TÍMIDO VIDRO PESADO PESADO SÁBADO 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 FOTÓGRAFUM 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 FÓGRAFUM LONGU 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 FÁCIL 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 COP1 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 PAUSA TÍMIDO TÍMIDO VÍDRO 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 FÓGRAFUM 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 LONGU LONGU FÁCIL FÁCIL COP1 COP1 ÓRGÃO 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 VÍDRO 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 Visão Ocupado 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 País 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 Filme 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 Surpreso 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 Luta 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 Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Encelerado 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 Entrega Entrega, 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 órgão, órgão, visão, visão. Ocupado, ocupado, país, país, filme, filme. Surpreso, surpreso. Luta, luta. Lugar, colocar. Lugar, colocar. Ensolarado. Ensolarado. Entrega. Entrega. Tempo. 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 Presidente. Umidade. 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 Buraco. 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 Sul. 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 Ambulância. 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 Pompa 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 Pesar 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 Mágico 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 Tempo 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 Presidente Presidente Umidade Umidade Buraco Buraco Sul Sul Ambulância Ambulância Crítica 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 Pompa 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 Pesar Pesar Mágico 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 Cenoura 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 Largo 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 Precisar 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 Tonella 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 Alma 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 Durido 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 Perna 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 Tomate 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 Abraço 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 Biografia 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 Cenoura Cenoura Largo Largo Precisar Precisar Panela Panela Alma Alma Dorido Dorido Perna Perna Tomate Tomate Abraço Abraço Biografia Biografia Construção 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 Puxar 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 Coupa 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 GOLFINHO RESTAURANTE 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 EXPLORAR 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 GASTAR 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 CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO PUXAR PUXAR REFEIÇÃO REFEIÇÃO CULPA 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 NATIVO 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 IUTRICIDADE GOLFINHO 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 RESTAURANTE 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 EXPLORAR 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 GASTAR 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 Viazo 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 Ler 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 Resumo 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 Camelo 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 Instinto 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 Erro 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 Permanecer 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 Nubuloso 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 Ser bom para Ser bom para Veado Veado Ler Ler Resumo Resumo Camelo Camelo Instinto Instinto Todo Todo Erro Erro Permanecer Permanecer Nubuloso Nubuloso Concha 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 Ruga 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Bárbaro 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 Saltar 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 Dragão 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 Conquista 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 Mobília 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 Perigoso 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 Tormentoso 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 Concha Concha Ruga Ruga Pedir Ampostado Pedir Ampostado Bárbaro Bárbaro Saltar Saltar Dragão Dragão Conquista Conquista Mobília 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 Perigoso Perigoso Tormentoso Tormentoso Antepassado 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 Anel 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 Cidade 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 Antigo 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 Vênus 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 Aumentar 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 Aceita 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 Queixo 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 Furioso 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 Masculino 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 Antepassado Antepassado Anel Anel Cidade Antigo Antigo Vênus Vênus Aumentar Aumentar Aceita Aceita Queixo Queixo Furioso Furioso Masculino Masculino Imaginação 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 Guarda 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 Mapa 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 Importante 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 Cisne 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 Permissão 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 Dívia Lula Dívia Lula Dívia Lula Dívia Lula Honesto 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 Parece 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 Grande 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 Imaginação 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 Guarda 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 Mapa Mapa Importante 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 Cisne 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 Permissão 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 Dívia Lula Dívia Lula Dívia Lula Dívia Lula Veja, 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 seco, 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 seco. Salava, 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 violinista, violinista, violinista. Curso, 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 curso. Deleitado. 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 Arranha seu. Arranha seu. Arranha seu. Arranha seu. Quarto. 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 Cibonet. 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 Fábula. 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 Veja. Veja. Seco Seco Salada Salada Violinista Violinista Curso Deleitado Deleitado Arranha-se-eu Arranha-se-eu Quarto Quarto Cibonete Cibonete Fábula Fábula Pintura 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 Olhando em volta Olhando em volta Olhando em volta Olhando em volta Botão 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 Esticam 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 Legal 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 Leva 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 Passado 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 Do 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 Relance 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 Queijo 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 Pintura 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Botão Botão Esticam Esticam Legal 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 Leva 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 Passado 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 Dom Relance Queijo Ampla 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Temporada 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 Qualidade 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 Fraco 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 Inteligente 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 Interesse 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 Literatura 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 Cão 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 Demitir-se 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 Ampla Ampla Controlo remoto Controlo remoto Temporada Temporada Qualidade Qualidade Fraco Fraco Inteligente Inteligente Interesse Interesse Literatura Literatura Cão 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 Demitir-se 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 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Emoção 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 Tesouras 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 Saúde 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 Verão 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 Aplaudir 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 Professor 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 Sobrancelha 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 Classificação Classificação Lobo 10.000 10.000 Emoção Emoção Tesouras Tesouras Saúde 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 Verão Verão Aplaudir Aplaudir Professor Professor Sobrancelha Sobrancelha Classificação Classificação Lobo Lobo Ocultas 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 Limão Limão Aranha 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 Família 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 Incomodar 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 Desgraça 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 Pai 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 Irmão 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 Virtude 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 Metrol 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 Ocultar Ocultar Limão Limão Aranha Aranha Família 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 Incomodar 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 Desgraça Desgraça Pai 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 Irmão 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 Virtude 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 Metrol Metrol Perdez Metrô Multidão 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 Grato 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 Modo 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 Idiota 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 Milho 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 Advertir-se Advertir-se Advertir Advertir-se Motorista 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 Friado 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 Cultura 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 Multidão Multidão Grato Grato Modo Modo Idiota Idiota Seis Seis Milho Milho Advertir Advertir Motorista Motorista Friado Friado Cultura 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 Ninho 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 Canão Canão Cannel Canão Canão Let's leve 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 abóbora 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 ou aranja ou aranja ou aranja ou aranja e voo e voo e voo e voo tartaruga 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 caridade 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 paredal 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 cuçar cuçar arranhão cuçar arranhão cuçar arranhão cuçar arranhão Ninho Ninho Caminhão Caminhão Leve Leve Abóbora Laranja Laranja Avô Avô Tartaruga Tartaruga Caridade Caridade Perdal Perdal Coçar Arranhão Coçar Arranhão Guardenap 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 Nucanismo 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 Mecanismo Seu 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 Atrás 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 Manhã 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 Pulegava 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 Junho 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 Estrela 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 Arca Arca Porcento 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 Guarden 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 Mecanismo 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 Seu Seu AbTalk Arca Pulegava Polgada Junho Junho Estrela Estrela Arco-iris Arco-iris Porcento Porcento Melão 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 Júpiter 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Néatrum 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 Gosto Músico 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 Vazo 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 Espiar 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 Influência 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 RECIOSO MELÃO JUPITER JUPITER EM GERAL EM GERAL NÉTREME NÉTREME GOSTO GOSTO MÚSICO MÚSICO VASO ESPIAR ESPIAR INFLUÊNCIA INFLUÊNCIA RECIOSO RECIOSO FOGA 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 É NORMAL É NORMAL É NORMAL É NORMAL É NORMAL PSICOLOGIA 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 NAÇÃO 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 QUANTIDADE 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 HABILIDADE 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 Veículo 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 Recuperar 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 Chilofone 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 Quatro 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 Foca Foca É normal É normal Psicologia Psicologia Nação Nação Quantidade Quantidade Habilidade 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 Veículo 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 Recuperar 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 Chilofone 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 Quatro Quatro Trem 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 Cachecol 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 Calendário 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 Média 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 Aeroporto 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 Nerrafa 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 Sopa 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 Bumbiar 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 Metro Metro Mato 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 Justa 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 Trem Trem Cachecol 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 Calendário 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 Média 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 Aérego Comedos Cachante Ener antioxidants Cachante Cachante centres Bombear Matrô Matrô Juxta Juxta Netureza Netureza Natureza Natureza De praia De praia De praia De praia Serpente 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 Corpo de Bombeiro 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 Pessoa Pessoa Chaleira 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 Sufá 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 Pé 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 Natureza Natureza De praia De praia Serpente 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Pessoa Pessoa Chaleira Chaleira Me Mi Frio Frio Sufá Sufá Pé Pé Crise 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 Afeição 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 Cinco 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 Método 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 Ocans Pipa Mueva 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 Tapeligianicum 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 Lagoa 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 Crise Crise Afeição Afeição Cinco Cinco Método Método Alcance Alcance Pipa Mueva Mueva Tapeligienicum 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 Solido 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 Lagoa 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 Lixo 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 Netação 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 Faca 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 Espécis Espécies 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 Anual 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 Forno 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 Quase 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 Polgar 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 Lixo Lixo Natação Natação Faca Faca Espécies Especies Económico Económico Anual Anual Médico Médico Forno 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 Quase 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 Poder Polgar 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 discernimento Dicerniamento 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 Banheira, 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 trabalhos, 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 trabalhos. Infância. 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 Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Campanha Cheiro 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 Germe 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 Condutor 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 Gabinete 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 Disserniamento 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 Banheira Banheira Trabalho Trabalho Infância 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Campanha Campanha Cheiro 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 Babinete Cadeira de rodas Cura 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 Alfaiate 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 Machucar 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 Projeto 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 Propaganda 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 Nuvem 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 Dor 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 Coxa 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 Preocupado 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cura 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 Alfaiate 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 Machucar 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 Projeto 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 Propaganda Propaganda Nuvem Nuvem Dor Dor Cocha Cocha Preocupado Preocupado Bolo 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 Sensato 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 CIRCU 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 Perulento 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 Setembro 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 Cartão-Pestal 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 Ponte 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 Chaminhei 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 Velho 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 Ficção 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 Bolo 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 Sensato 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 Cerco 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 Cerca Perulento Setembro 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 Cartão-Pestal 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 Ponte 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 Chaminé Chaminé Velho Velho Ficção Ficção Monopólio 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 Nove 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 Bolsa 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 Joelho 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 Grosso 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 Foto 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 As vezes Que loroso Que loroso Que loroso Que loroso Feio 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 Brilho 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 Monopólio Monopólio Nove Nove Bolsa Bolsa Joelho Grosso 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 Foto 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 As vezes As vezes As vezes Que loroso Que loroso Feio Feio Brilho Brilho Garganta 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 Explorador 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 Berbeiro 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 Formiga 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 Mastigaço 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 Resoluto 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 Vejo 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 Coelho 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 Chevoso 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 Garganta Garganta Explorador Explorador Berbeiro Berbeiro Formiga Formiga Mastigaz Mastigaz Resoluto Resoluto Vejo Vejo Coelho Coelho Calção Calção Chevoso Chevoso Pescoço 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 Função 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 Pedra 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 Palco 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 Fadiga 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 Estação 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 Sal 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 Luxo 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 vampiro 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 gentil 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 pescoço pescoço função função pedra pedra palco palco fadiga fadiga estação estação sal sal luxo luxo vampiro 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 gentil gentil rosa 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 peito 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 quilômetro 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 curar 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 Grosseiro 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 Igreja 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 Túnel 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Honestidade 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 Meçã 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 Rosa Rosa Peito Peito Clômetro Clômetro Curar Curar Grosseiro Grosseiro Igreja Túnel Túnel Loja de Departamento Loja de Departamento Honestidade 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 Maçã Maçã Desde há Adiante 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 Gravitação 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 Crosta 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 Fera 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 Desistir 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 Solitário 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 Futuro 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 Relógio 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 Janeiro 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 Desde há Desde há Adiante Adiante Gravitação Gravitação Crosta Crosta Fera Fera Desistir Desistir Solitário Solitário Futuro Futuro Relógio Relógio Janeiro Janeiro Alvo 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 Baixo 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 Conveniência 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 Ponto 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 Morto 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 Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Guarda Chuva Motocicleta 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 Olhar 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 Pescador 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 Alimentação 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 Alvo Alvo Baixo Baixo Conveniência Conveniência Ponto Ponto Morto Morto Guarda-chuva 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 Motocicleta 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 Olhar 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 Pescador Pescador Alimentação 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 Maio 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 Violão 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 Dedo 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 Comprimento 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 Unanim 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 Semáforo 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 Fortaleza 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 Carro 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 Espero 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 Generosidade Generosidade Maio Maio Violão Violão Dedo Dedo Comprimento Comprimento Unânime Unânime Semáforo Semáforo Fortaleza Fortaleza Carro 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 Espero 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 Salve 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 Museu 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 Pissajayrou Pissajairo Peissajairo Peissajairo Pissajairo Julho Julho Júlio Júlio Ouro 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 De várias De várias De várias De várias Instrumento 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 Voar 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 Animal 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 Alegre 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 Salve Salve Museu 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 Pessageiro 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 Julho Julho No Ouro 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 De várias Ouro 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 Mșivan Ouro Voar Animal Animal Alegre Alegre Sentar 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 Comparecer 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 Azul 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 Velozes 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 Morrer De fome Morrer De fome Morrer De fome Auditório 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 Contato 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 Tênis de mesa Tenis de mesa Tenis de mesa Tenis de mesa Ter 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 proteger 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 sentar sentar comparecer comparecer azul azul velozes velozes morrer de fome morrer de fome auditório auditório contato contato tênis de mesa tênis de mesa ter ter proteger proteger retinho 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 misturar 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 a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça avô 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 Plutão Plutão Cuidado 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 Leite 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 Pera 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 Noção 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 Transbordar 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 Gatinho Gatinho Misturar Misturar Fumaça 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 Avô Avô Plutão 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 Cuidado 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 Leite 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 Pera 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 Noção 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 Transbordar 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 Ator 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 Divertido 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 Ângulo 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 Herditariedade 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 Unicórnio 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 Leicuna 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 Tio 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 Onça 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 Comendo Comando 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 Ator Ator Divertido Divertido Ângulo Ângulo Herditariedade Herditariedade Unicórnio Unicórnio Lacuna Lacuna Tio Tio Onça Onça Buané Buané Comando Comando Estilo 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 A Final A Final De semana A Final De semana Dezembro 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 Cadeiro Cadeiro Padeiro Padeiro Ritmo 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 Descarte Descartes Descartes Restejar 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 Rabo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Glória 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 Estilo 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 A final de semana A final de semana Dezembro Dezembro Padeiro 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 Ritmo 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 Descarte Descarte Restejar 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 Rabo Rabo Labo Nidar com Nidar com Glória Glória Diário 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 2 2 2 2 Plano 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 Nadar 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 Diário 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 Lugar Lugar TURUNOZELO 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 Lenço 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 Vermelho 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Paredes 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 Período Diário Diário Dois Dois Plano Plano Nadar Nadar Ligar Ligar Tornozelo Tornozelo Lenço Lenço Vermelho Vermelho Período de Férias Período de Férias Parede Parede Abençoe 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 Anacronismo 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 Presa 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 Colar 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 Propriedade 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 Noite 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 Semente 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 Célula 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 Lagarto 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 Almirante 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 Abençoe 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 Anacronismo 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 Presa Presa Colar 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 Propriedade Propriedade Noite 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 Semente 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 Célula 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 Lagarto 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 Almirante 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 Bilbioteca Biwroteca 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 Bibli cuteca Biwroteca Arquiteto 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 Fumaz 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 Teto 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 Antleto 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 Enteleto Tubarão 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 Desastre 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 Perderes 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 Livram 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 Cubo 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 Biblioteca 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 Arquiteto Arquiteto Pumar 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 Teto 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 Enteleto Enteleto Tubarão 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 Desastre 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 Perderes Perderes Livram 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 Cubo 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 Bem-estar 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 PONTAPÉ 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 UNIFORME 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 AGUARTE 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 MELANCIA 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 GRAMNA GRAMA 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 Profundo Escritório 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 Afiado 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 Evolução 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 Bem-estar Bem-estar Pontapé Pontapé Uniforme Aguarde Aguarde Melancia Melancia Grama Programa Profundo Profundo Escritório Escritório Afiado Afiado Evolução Evolução Galinha 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 Oito 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 Borboleta 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 Piscina 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 Balanço 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 História 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 Circa 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 Arte 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 Descente 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 Sonolento 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 Galinha Galinha Oito Oito Borboleta Borboleta Piscina Piscina Balanço História História Circa Circa Arte Arte Descente Descente Sonolento Sonolento Dimit 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 Globo 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 Curiosidade Dulce Curiosidade 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 Chá Chá Impressão 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 Garagem 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 Gerit 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 Fígado 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 Acordado 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 Neavita 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 Gavita Dimit Dimit Globo Globo Curiosidade Curiosidade Chá Chá Impressão Impressão Garagem 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 Gerit 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 Fígado 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 Acorda A Acorda 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 Acordado Neavita A Neavita cream 雨 Sudeiras Choteiras Chuteiras Choteiras Choteiras Chuteiras Consciência 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 Pressa 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 Documento 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 Adoração 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 Suspiro 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 Esforço 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 Sonho 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 Colina 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 Transporte Transporte Chuteiras 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 Consciência 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 Colina Flim Suspiro. Esforço. Esforço. Sonho. Sonho. Colina. Colina. Transportar. Transportar. Educação. 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 Prazer. 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 Concurso. 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 Jóia. 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 Jísticera. 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 Fortuna. Jóia. Fortuna. 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 Terrível. Terrível. Propor. 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 Campo. 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 Adulto. 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 Educação. Educação. Prazer. Prazer. Concurso. Concurso. Jóia. 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 Jísticera. Jísticera. Fortuna. Fortuna. Terrível. Terrível. A citação. Propor. Propor. Campo. Campo. Adulto. Adulto. Julei Ball Julei Ball Julei Ball Julei Ball Fócu 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 Queimar 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 Corre 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 Preparar 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 Bestao 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 Grau Grau Concentrado 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 Estúte 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 Romance. Julei Ball. Julei Ball. Foco. Foco. Queimar. Queimar. Corre. Corre. Preparar. Preparar. Bastão. Bastão. Grau. Grau. Concentrado. Concentrado. Astuto. Astuto. Romance. Romance. Mãe. 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 Romancista. 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 Cobertura. 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 Pente. 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 Alegria. 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 Alegria Revolução 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 Sobrevivência 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 Ocidental 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 Pogar Pogar Pugaço Pugaço Mecaco 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 Mãe Mãe Romancista Romancista Cobertura Cobertura Pente Pente Alegria Alegria Revolução Revolução Sobrevivência Sobrevivência Ocidental Ocidental Pogás Pogás Macaco Macaco Proverência 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 Filha 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 Primavera 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 Quinto 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 Violinum 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 Estante 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 De volta De volta De volta De volta Filho do pé Filho do pé Filho do pé Filho do pé Meia-noite 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 Economia 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 Reverência 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 Filha Filha Primavera 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 Quinto Quinto Violino Violino Estante Estante De volta De volta De volta Dedo do pé Dedo do pé Meia-noite Meia-noite Economia Economia Há o controle Há o controle Há o controle Há o controle Péle 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 Ciência 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 Necessário 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 Cantode 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 Bilhete Cantina 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 Vestir 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 Metade 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 Ao controle Ao controle Pele Pele Ciência Ciência Necessário Necessário Cantor 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 Questionário Questionário Bilhete 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 Cantina 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 Vestir 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 Metade Metade Poema 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 Mantaiga Mentada 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 Hostilidade 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 Renalizar Água 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 Piscaria 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 Atoal 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 Içaitu 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 Beira 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 Poema Poema Manteiga 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 Hostilidade Hostilidade Realizar Realizar Água 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 Piscaria 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 Efeito 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 Beira Beira Historiador 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 Pilar corda Pilar corda Pilar corda Pilar corda Pilar corda Cometa 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 Desejo. 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 Domingo. 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 Barco. 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 Fixecha. 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 Quadra. 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 Enfermeira. 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 Historiador. Historiador. Polar corda. Polar corda. Cometa. Cometa. Urso. Urso. Desejo. Desejo. Domingo. 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 Barco. Barco. Fixecha. Fixecha. Quadra. Quadra Enfermeira Enfermeira Circunstância 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 Reino 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 Missão 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 Acho 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 Calamidade 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 Cozinhar 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 Inveja Enveja 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 Apartamento 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 Trombeta 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 Tópico 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 Circunstância Circunstância Reino Reino Missão 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 Acho Acho Calamidade Calamidade Cozinhar 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 Inveja Inveja Apartamento 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 Trombeta 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 Tópico 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 Banho 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 Batata 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 Lirio 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 Rico 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 Herói 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 Carne 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 Pequen Saçao Raim Va Birth Slick town pathways Time Homenagem 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 Acreditam 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 Desvaneça 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 Banho Banho Batata Lírio Lírio Rico Rico Herói Herói Carne Carne Espaço Espaço Homenagem 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 Acreditam Acreditam Desvaneça Desvaneça Ruz 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 Ver 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 Chapéu 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 Vala Oupe Abra Homenagem Homenagem Pacáible Tô Vitória Ganso 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 Danificar 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 Renascimento 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 Orelha 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 Enigma 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 Rose Rose Ver Ver Chapéu Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Vitória Vitória Ganso 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 Danificar 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 Renascimento 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 Orelha Oralha Oralha Orelha Enigma 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 Comente Comente, 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 comente Compromisso, 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 compromisso Perseverança Oficial 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 Membro 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 Rompas 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 Deserto 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 Avião 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 Pia 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 Abril 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 Comente 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 Compromisso Compromisso Perseverança 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 Roupas. Deserto. Deserto. Avião. Avião. Pia. Pia. Abril. Abril. Golpe. 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 Fantasia. 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 Corpo. 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 CENÁRIUM INFERNO 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 CAMADA 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 SÍNTUAS 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 SALA DE ESTAR SALA DE ESTAR SALA DE ESTAR SALA DE ESTAR MÊS 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 FANTASIA CORPO 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 QUARTA-FEIRA 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 INFERNO INFERNO CAMADA 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 FALLER LANE SIMPLES 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 SÁL A DE ESTAR SÁL A DE ESTAR SALA DE ESTAR SÁL A DE ESTAR Doces Exposição Gigante 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 Chatiap 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Enrelo 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 Tradicional 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 Locura 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 Aritmética 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 Criativo 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 Doces 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 Exposição Exposição Gigante 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 Chatiap 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Enrelo Enredo Enredo Tradicional 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 Locura Locura Aritmética Aritmética Criativo 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 Pauzinho 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 10 This This Falhou 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 Obstáculo 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Especial 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Pato 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 Microscópio 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 Partida 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 Talzinho Talzinho Dez 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 Falhou Falhou Obstáculo 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 Olhe para Olhe para Olhe para Especial Especial Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Pato 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 Microscópio Microscópio Partido Partida 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 Casamento 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 Pogada 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 Próprio. Milha. 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 Impulso. 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 Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Biogum. 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 Suco. 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 Praga. Parada. 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 Basquetebol. 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 Casamento Casamento Pogada Pogada Próprio Próprio Milha Impulso Impulso Com certeza Com certeza Biogum Biogum Suco Prada Prada Basketball Basketball Pó 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 Server Ferver 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 Folha 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 Pedaria 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 Simbolizar 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 Porto 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 Caneta 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 Responsabilidade 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 Sistema 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 Lago 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 Pó Pó Ferver Ferver Folha Folha Padaria 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 Simbolizar Simbolizar Porto Porto Caneta 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 Responsabilidade Responsabilidade Sistema Sistema Lago 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 Tigela 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 Sabedoria 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 Discutir 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 Terra 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 Transports Transports Trasporte Trasporte Unha 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 Faço 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 Uva 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 Largura 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 Pesadelo 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 Tigela Tigela Sabedoria 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 Discutir 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 Trasporte Trasporte Unha 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 Faço Faço Uva 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 Largura 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 Pesadelo 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 Armário 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 Ordem Ampliar 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 Tollet 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 Sweater 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 Lápis 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 Vizinhança 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 Lento 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 Pica-Pau 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 Armário Ordem Ordem Ampliar Ampliar Toilete Toilete Suéter Suéter Lápis Lápis Vizinhança Vizinhança Lento Lento Pica-pau Pica-pau Nave espacial Nave espacial Conduzir 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 Raiva 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 Amarelo 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 Resistente 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 Agarrar 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 Década 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 Tênis. Teatro. 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 Procurar. 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 Frase. 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 Conduzir. Conduzir. Raiva. Raiva. Amarelo. Amarelo. Resistente. Resistente. Agarrar. Agarrar. Década. Década. Tênis. 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 Frase Espírito 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 Minhoca 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 Irrado 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 Rato 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 Completo 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 Cerro Cerebro 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 Gênio 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 Prosperidade 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 Olho Olho Espírito Espírito Minhoca Minhoca Errado Errado Rato Rato Completo Completo Decorares Decorar Cérebro Cérebro Gênio Gênio Prosperidade Prosperidade Olho Olho Primeiro 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 Cerveja 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 Juquita 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 Ganhar 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 Som 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 Salto 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 Capaz 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 Centímetro 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 Simpatia 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 Motivo 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 Primeiro Primeiro Cerveja Cerveja Joqueta Joqueta Ganhar Ganhar Som Som Salto Salto Capaz Capaz Centímetro Centímetro Simpatia 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 Osso 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 Darf 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 Coisa 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 Pinhasco Pinhasco Ping 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 Inventar 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 Controversia 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 Osso Osso Darfo Darfo A principal A principal Coisa Coisa Alto 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 Construir Construir Pinhasco Pinhasco Pin Pin Inventar Inventar Controversia 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 Mercúrio 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 esfera 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 facilmente 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 retorna 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 selecionar 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 auto 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 porta 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 impor 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 cereja 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 permitires 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 mercúrio mercúrio esfera 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 facilmente 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 retorna 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 movimentos e veja view que você quer que você quer se você quer em impor impor cereja cereja permitir permitir sombrio 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 lindo 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 laboratório 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 Feliz 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 Lua 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 Satisfeito 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 Escala 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 Base 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 Monotonia 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 Pauzinhos 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 Sombrio Sombrio Lindo Lindo Laboratório Laboratório Feliz Feliz Lua Lua Satisfeito Satisfeito Escala Escala Base 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 Monotonia Monotonia Pauzinhos Pauzinhos Paupto 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 Cavalaria 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 Teoria 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 Trancar 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 Morciaria 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 Imenso 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 Torcer 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 Sobrinho 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 Ajuda Ajuda Azuda Ajuda 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 Giz 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 Paupto Muita Pobre Cavalaria Cavalaria Teoria Teoria Trancar Trancar Morciaria Morciaria Imenso Imenso Torcer Torcer Sobrinho Sobrinho Ajuda Ajuda Giz Giz Deslizar 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 Texta 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 Universidade 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 Adormecido 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 Destino 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 Comida 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 Entrada 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 Novo 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 Navio 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 Pés 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 Deslizar Deslizar Texta Texta Universidade Universidade Adormecido Adormecido Destino Destino Comida 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 Entrada 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 Novo Novo Navio 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 Pés Pés Segundo 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 Conflito 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 Útil 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 Ingrim 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 Ônibus 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 Candidato 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 Movimento 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 Convenção 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 Pasta-dentes 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 Cossão 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 Segundo Segundo Conflito Conflito Útil 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 Íngrim Íngrim Únibus 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 Convenção Pasta de dentes Pasta de dentes Coção Coção Fevereiro 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 Escalar 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 Leão 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 Desafio 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 Corvo 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 Cinzento 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 Sala Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Patrão 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 Mês 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 Escrever 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 Fevereiro Fevereiro Escalar 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 Leão 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 Desafio 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 Corvo Corvo Cinzento 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 Sala de jantar Sala de jantar Patrão Patrão Mês 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 Escrever Escrever Ambição 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 Poluição 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 Rapidez 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 Lábio 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 Transmissão 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 Significar 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 Carteira 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 De voz De voz De voz De voz De voz Colocar 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 Ambição Ambição Poluição Poluição Rapidez 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 Lábio Lábio Transmissão Transmissão Significo 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 Voz Colocar Colocar Geladeira 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 Frustração 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 Bravura 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 Telefone 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 Escriturário 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 Ferramenta 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 Desperdício 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 Galo 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 Rio 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 Geladeira Geladeira Frustração Frustração Bravura Bravura Telefone Telefone Escriturário Escriturário Ferramenta Ferramenta Desperdício 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 Frango 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 Galo 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 Rio Rio Introduzir 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 Definição Molhado 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 Bravo 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 Provista 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 Osso 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 Negrau 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 Seir 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Crescimento 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 Introduzir Introduzir Definição Definição Molhado Molhado Bravo 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 Provista Provista Osso Osso Negrau 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 Crescimento Rã 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 Ciúmes 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 Costela 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 Exemplo 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 Horror Horror Contraste Contraste Muito, 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 difícil, difícil, difícil. Seir, seguir, 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 rápido, rápido, rápido. Rã, rã. Ciúmes. Ciúmes. Costela. Costela. Exemplo. Exemplo. Horror. Horror. Contraste. Contraste. Muito. 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 Difícil. Difícil. Seir. Seir. Rápido. Rápido. Justiça. 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 Aipu. 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 Persívia. 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 Quente Quente Coração 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 Corredor 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 Banco 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 Refúgio 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 Insistir Proveja 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 Justiça Justiça Aipo Aipo Possível Possível Quente Quente Coração Coração Corredor Corredor Banco Banco Refúgio Refúgio Insistir Insistir Proveja Proveja Piscadella 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 Chão 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 Conhecer 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Refinum 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 Fino Cansado 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 Aperto 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 Juiz 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 Mão 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 Limitar 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 Piscadela Piscadela Chão Chão Conhecer 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Fino Fino Cansado 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 Aperto 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 Juiz Juiz Mão 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 Limitar 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 Dificuldades 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 Tocar 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 Hombro Boca 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 Outubro 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 Elementares 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 Triângulo 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 Interruptor 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 União 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 Rejeitar 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 Dificuldades 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 Tocar Tocar Ombro Ombro Boca Boca Outubro 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 Elementares 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 Triângulo 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 Interruptor Interruptor União União Rejeitar Rejeitar Remédio 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 Cadeira 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 Milagre 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 Limpar 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 Lavar 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 Prática 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 Acima 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 Pol 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 Empresa 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 Remédio 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 Cadeira 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 Milagre 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 Prática Boneco de Neve Acima Acima Polo Polo Empresa Empresa Balaia 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 Convite 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 Arma 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 Lançamento 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 Bahia 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 Resolver 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 Congelar 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 Entrar 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 Longe 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 Portão 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 Balaia 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 Convite Convite Arma Arma Lançamento 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 Bahia 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 Resolver 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 Congelar 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 Entrar 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 Longe 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 Portão Portão Triste 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 Carpinteiro 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 Solo 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 Março 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 Universo 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 Cozinha 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 Maio 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 Proza 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 Cortina 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 Linha 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 Triste Carpinteiro Carpinteiro Solo Solo Março Março Universo Universo Cozinha Cozinha Maio Meio Prosa Prosa Cortina Cortina Linha 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 Policial 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 Novembro 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 Redação 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 Estudioso Estudiosa Estudioso 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 Futebol 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 Processo 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 Genela 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 Documentário 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 Dormir 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 Policial Policial Novembro Novembro Redação Redação Estudioso 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 Cortesia Cortesia Futebol Futebol Processo 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 Genela 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 Documentário Documentário Dormir 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 Triunfum 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 Canguru 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 Espiral 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 Vivo 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 Jovem 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 Pijamas 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 Vaca 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 Cabelo 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 Despeza 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 Afroguete 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 Triunfo Triunfo Canguru Canguru Espiral 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 Vivo Vivo Jovem 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 Pijamas 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 Vaca Vaca Cabelo Cabelo Despesa Despesa Afregue-te Afregue-te Cobertor 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 Tigre 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 Seguro 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 Boa 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 Ansioso 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 Hipopótamo 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 Explicação 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 Carimbo 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 Viagem 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 PRIMO 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 COBERTOR COBERTOR TIGRE TIGRE SEGURO SEGURO BODE BODE ANSIOSO HIPOPÓTAMO HIPOPÓTAMO EXPLICAÇÃO EXPLICAÇÃO CARIMBO 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 VIAGEM VIAGEM PRIMO PRIMO SENTIR 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 MISTÉRIO 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 VIRAR 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 PICANT PICANTE 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 FLUXO 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 DIFICULDADE 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 QUADRADO 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 Ginásio 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 Preconceito 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 Sobre 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 Sentir Sentir Mistério Mistério Virar Virar Picante Picante Fluxo Fluxo Dificuldade Dificuldade Quadrado 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 Ginásio Ginásio Saber Preconceito Preconceito Sobre Sobre Febre 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 Cheio 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 Confiança 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 Solteiro 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 Espaguete 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 Dente 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 Excelente 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 Padronizar 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 Registro 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 Atriz 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 Febre Febre Cheio Cheio Confiança Confiança Solteiro Solteiro Espaguete Espaguete Dente Excelente Excelente Padronizar Padronizar Registro Registro Atriz Atriz Escorregar 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 Perdoar 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 Diferente 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 Travesseiro 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 Nuivado 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 Pequeno 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 Cidade Natal 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 Solta Científico 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 Piquenique 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 Escorregar Escorregar Perdoar Perdoar Diferente Diferente Travesseiro Travesseiro Nuivado Nuivado Pequeno Pequeno Cidade Natal Cidade Natal Solta Solta Científico 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 Piquenique Piquenique Tradição 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus escolar Ónibus escolar Livraria 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 Barrera 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 Centro 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 Curva 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 Repetir 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 Reunir 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 Altura 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 Orgulhoso 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 Tradição 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 Ónibus escolar Ónibus escolar Ónibus escolar Livraria Livraria Barrera 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 Centro 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 Curva Curva Contro Reunir Repetir 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 Reunir 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 Altura 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 Orgulhoso Orgulhoso Três 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 Urano 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 Presente 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 Repousa 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 Quieto 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 Escola 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 Paz 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 Plantar 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 Máquina 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 Marinha 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 Três Três Urano Urano Presente Reposa Reposa Quieto Quieto Escola Escola Paz Paz Plantar Plantar Máquina Máquina Marinha Marinha Isca 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 Terça 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Houve um Autor 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 Amarbo 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 Esquerda 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 Galeria 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 Hábito 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 Era 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 Semana 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 Isca Isca Terça Terça Houve um Houve um Ao todo Ao todo Amarbo Amarbo Esquerda Esquerda Galeria 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 Hábito Hábito Era Era Semana Semana Diminuir 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 Gravata 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 Sorvete 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 Eutrónico 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 Escolher 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 Vizinho 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 Sujeito 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 Desgosto 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 Submarino 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 Poluir 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 Diminuir Diminuir Gravata Gravata Sorvete Sorvete Eltrónico Eltrónico Escolher Escolher Vizinho Vizinho Sujeito Sujeito Desgosto 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 Submarino Submarino Poluir 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 Mar 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 Eterno 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 Fruta 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 Dinheiro 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 Terceiro 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 Patriotismo 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 Andorinha 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 Torta 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 Chefen Llama Crefenhote Cer outro Cerferriato Surpresa 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 Mar Mar Eterno Eterno Fruta Fruta Dinheiro Dinheiro Terceiro Terceiro Patriotismo Patriotismo Andorinha Andorinha Torta Torta Quefanhoto Quefanhoto Surpresa 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 Torta 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 Torta